Gente, finalmente lançou aqui o Block Man Go Adventure Mano, sim, é um novo Block Man Go, um novo modo de jogo que eles lançaram aqui e tudo mais Eles mudaram, né, o nome, agora não é só Block Man Go, agora é Block Man Go Aventuras, né, Adventure Velho, eu vou instalar aqui, basicamente, como vocês podem ver na minha tela, que já tô aqui no meu emulador Eu vou instalar, na versão do PC, infelizmente, até agora não aconteceu nada Mas com certeza eles vão atualizar logo, logo, porque o PC sempre demora Meu celular, que é um iPhone, também já atualizei, já tá com o Block Man Go Adventures aqui E agora, só falta eu instalar aqui no meu emulador, na versão PC Porque é onde também eu coloco o G-Cube pra vocês e tudo mais, então eu tenho que atualizar Então, cara, eu vou atualizar aqui e tudo mais, e na hora que eu entrar no jogo, eu volto com vocês pra ver o que mudou Let's go! Ok, galera, tô logado aqui na minha conta, tá? Basicamente, entrei aqui, né, no Block Man Go Adventure Velho, vamos ver aqui nas notificações o que tem de novo, né? Vamos lá, recompensa de migração aqui e servidor A gente vai ganhar item aqui, ó, ganhamos aí dois itens, vamos resgatar Eu sempre ganhei esses mesmos itens, mas tá tudo bem Bem-vindo de volta, resgate as recompensas de migração do servidor abaixo Agradecemos muito por sua compreensão, aproveite o novo servidor Aqui, ó, sobre assinatura VIP, eu não tenho assinatura VIP Tá falando que quem tem VIP não vai renovar automaticamente, tem que fazer de novo Então, basicamente, se você tem VIP, você vai ter que refazer sua assinatura VIP É fácil e simples, mas basicamente isso, né? Ó, vamos no central de eventos aqui, cara, convite de atualização Ah, por a gente atualizar, a gente ganhou isso aqui, beleza Ah, faça login diariamente, vamos resgatar aqui esses Bcube Cara, basicamente é isso que lançou no jogo até agora Tipo assim, vem alguns eventos novos, né, esses eventos assim, free, né, que tem no jogo e tudo mais Ó, e vai vir essas coisas aqui, ó, dia da aventura, faça login pra ganhar recompensas incríveis Ah, vai vir esse evento aqui também É, esses dois eventos aqui estão por vir, que são skins e tudo mais, bem legal E avisos aqui, basicamente, cara, é isso, né, é realmente um tutorial aí, então eu trouxe mais um aviso de novas mecânicas, jogabilidade, coisas do tipo Mano, por enquanto assim, não mudou nada, eles migraram mesmo de servidor Tanto é que quando eu fui fazer o download dessa versão nova, é mais de 100 megas de download, então é bem pesadinha Eu vou entrar aqui no Bad Wars do Black Man Go pra testar, ver o que se mudou alguma coisa, eu não sei Ok, entrei aqui no Black Man Go Bad Wars, tá? Tá bom, eu não consigo andar porque eu não arrumei, não configurei aqui Cara, o que que tá sem som, velho? Eu não sei o porquê, mas o meu emulador tá sem som, mas tudo bem, galera Bom, basicamente é isso, galera, basicamente é isso Não mudou nada o jogo até agora, tipo, tá a mesma coisa, né Mano, até agora sim, não vi nada de novo no jogo, né Não sei, tipo, eu acho que realmente migraram de servidor, tá? Tipo, pra um servidor melhor, acho que um servidor que não vai ter hack, literalmente, né Acho que literalmente migraram mesmo pra top, né Então, mano, é isso, né Tô no bloco de Mega Adventure, eu também, mano Mas é isso, galera, dá o like Vamos jogar agora no Bad Hours, Block Me Go Eu vou jogar, na verdade eu vou fazer o seguinte, velho Como eu acho que o do PC não tá no coisa Eu só vou entrar numa partida aqui no modo solo Só pra ver se mudou alguma coisa, tá ligado? Só pra ver se tem alguma coisa de diferente Eu acho que não Mas, por via das dúvidas, vamos entrar em uma partida aqui Depois a gente sai, só pra gente ver se tem alguma coisa diferente E não, não tem nada diferente, galera É, não tem nada, 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 nada diferente aqui não, cara É tudo a mesma coisa Mas, tá bom Na loja eu não consigo abrir mesmo Mas é isso Vamos jogar agora lá no PC No PC, tô no PC, né Vou jogar na versão PC agora Eu já volto com vocês Tamo junto Instalem aí o Block Me Go Adventures E é, ó Realmente nada diferente, né A loja tudo igual e tal Realmente eles trocaram de servidor mesmo Chegaram Tô aqui no Block Me Go Então vamos ganhar isso aqui, moleque Mano, literalmente no PC Nem meu emulador em si mudou nada o jogo Tipo, cara, como eu falei pra vocês Eu acho que só mudou mesmo a versão Tipo, atualizou alguma coisinha assim Que a gente nem consegue ver por enquanto Mas, mano, ainda bem que atualizaram Se atualizaram é porque é coisa boa, né Tipo, é coisa ruim Quer dizer que eles tão mudando o jogo Alguma coisa, algum aspecto Alguma coisa, eles tão alterando o jogo Então, mano, vamos que vamos ganhar isso aqui, tá Dá o like no vídeo que é muito importante E, galera, lembrando uma coisa É, e se você quer ganhar G-Cube de graça Eu tenho uma dica super importante Uma dica pra você ter G-Cube de graça Cara, quase ninguém te fala Baixem o aplicativo Kawaii É o segundo link da minha descrição desse vídeo aqui, tá Você fazendo o download do aplicativo Você basicamente consegue ganhar, mano, dinheiro, né Porque você tá usando o download pelo meu link de convite E criando a conta e tudo mais pelo meu link de convite Então, mano, se você não tá entendendo nada É só você clicar no link Fazer o download do aplicativo Criar a sua conta e pronto Pronto, galera E, digo de novo Se você não tá entendendo nada É só clicar agora Primeiro passo aqui, galera É você pegar o seu celular na sua mão Feito isso Vem aqui na descrição do vídeo Clica nesse link aqui Ele vai te levar pra essa página, tá Você vai clicar aqui nesse botão vermelho gigante Depois disso De clicar no botão Ele vai te levar pra essa página Você vai baixar o aplicativo Instalar o aplicativo E criar a sua conta no aplicativo Feito isso Pronto Só correr pro abraço Começar a ganhar dinheiro com o Kawaii Caramba, é muito Bom É basicamente isso, galera O Kawaii é zica mesmo, tá Tipo, recomendo todo mundo baixar o Kawaii Porque, cara É sensacional de legal Porque a gente consegue ganhar dinheiro Vendo vídeo lá E eu esqueci de falar pra vocês Eu tô postando vídeo todo dia no Kawaii Então dá pra vocês ver os vídeos lá No meu perfil Né, pra contar os tempos Então isso é bem legal Bom, a gente vem aqui E você jura, né, meu amigo Você jura que você tá querendo me matar Tá Deixa eu ver se Acho que eu tô me dando arrumada Eu tenho que reclamar isso Com a equipe do Block Man Go Tipo, tá muito bugado Não consigo comer maçã, tá ligado? Tipo É, faz falta Bom, a gente vem aqui Ok Boa Boa Nossa, nem sei mais o que eu tô batendo aqui Tô batendo Pô, o cara ali tá me atrapalhando, véi Opa Tem um furruna aqui Boa Nossa Jesus Pai amado Que loucura foi essa Aí agora, tipo Eu não consigo recuperar a HP, tá ligado? Porque O jogo tá bugado Tipo Mas tudo bem Eu vou pro meio aqui E let's go Galera, na moral Dá muito like Sinal que o Block Man Go tá atualizando Tá mudando o servidor e tudo mais, né? Então Isso é muito bom Muito bom mesmo Tipo, que eles estão atualizando Que eles estão Mantendo atualizadinho o joguinho Né, mano? Isso é Incrível, véi Bom, eu tive aqui Cara, tem um game lá na meia, véi Não, tinha Tá Toma Droga Preciso que alguém recupere meu HP Tipo, eu não quero enfrentar eles agora, tá ligado? Porque, tipo Eu preciso, urgente É... Recuperar o meu HP, cara Tá, peraí Tá Deixa eu fazer 20 Boa Recuperei Go Cara, é isso Eu não tenho maçã Eu tenho que usar o que eu tenho, né? Boa Uma kill Boa Põe outro aqui Esse cara é tanque, hein, véi Ganhamos GG, galera 13 kills aqui Duas com as quebradas É nóis Com as conseguidas Com as-inspos E é nóis 5 Deixi É nóis Busca Min Deixi Vas Taca Taca yeah Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto